Oi. Sim, você tá gritando por quê? Só pode mesmo. Boa tarde, tropa. Tudo bem? Vamos jogar. Ah, vai se poder. Deixa eu abrir minha live aqui. Tomamos quase todos os setores. Não deem aos russos a chance de recuperar terreno. Estamos escutando as forças deles. Agora é só aguentar firme. Começando no meu pior mapa. Vamos ver quão ruim eu sou nesse mapa. O que? O que? Só porque ela tá falando e quer. O setor não vai dar seguro agora. Temos um controle total. Temos um controle total. Agora defenda os setores. Vamos navegar o Senna aqui. Reviva, reviva. Já reviva. Misericórdia. Misericórdia. Vão. Quantos cabras eu já matei? E já passei o Senna, que já tava jogando. Eu sou incrível. Bresadinho nasceu, hein? Um dos nossos caiu. Eita porra, tem, 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 tem. Vai, volta do chão, criatura. O projeto tá fazendo o que aí? Deitado o peixe. 40 metros da minha posição. Controlamos a maior parte dos setores. Tá deitada ainda? Munição nunca é demais. Ah, o cabra ali em cima. Fala, Rabelo. Tudo bem? Esqueci o seu nick, hein? Esqueci. Demo? Era isso? Porra, antes o meu computador tava aqui pra apoiar a minha perna. Agora não tem mais o negócio. Ah, olha, minha memória tá boa, hein? Sou demais. Sou incrível. Toma, vou procurar mais. Aliado, ferido. O que é isso? 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 É a outra versão que joga com o PC. Vale super a pena, de verdade. Tô mega feliz. Mas a outra versão, a que joga só os consoles, assim, eu acho que ela é um pouco travada, tá ligado? Um pouco travada. Quando você joga uma versão, depois troca, você percebe o que eu tô falando. Antes eu não percebia. Eu tava jogando muito essa versão. Como fala? Essa versão dos consoles. Meu, a diferença é gritante, sério. O nosso caiu! É gritante, sério. Isso tá uma versão que é do PC, lá, dos séries. Da nova geração. Muito melhor. Todo mundo falando bem, né? Todo mundo nos prosinho aí, voltando tudo a jogar. Os streamers. Porra, sai do chão. Cabra. 8 barra 4. Tô lá em cima, lá em cima. Tô em quinto lugar, já. Fácil, bestry. Tudo bem? E aí, quem que vem jogar best aqui comigo? Mais duas vagas aqui. Dependendo de como vocês estiverem aí, aonde vocês jogarem. Eu abro o Discord. Eu tô no grupo da Xbox. Que porra foi essa aqui? Eu nasci e já morri? Ah, Deus. Ah, Céus. Ah, L. Ah, não vai dar pra ficar tomando essas duas bandeiras com esses dois Ls ali. Porra é que tô? Voltou? Voltou. Difícil, né, time? Eu falei que esse mapa aqui é o pior. Ó, meu time. Perdeu todas as bandeiras. Fenomenal. Tá ficando feio. Gosto assim, dessas explicações. Tá ficando feio. Volto, eu acho que é esse. Boa! Pessoal tem medo de espotar, né? Sabe que esse pote ajuda a gente a enxergar onde tem que atirar? Muito difícil, time. Muito difícil. Nasceu lá no Brau. Esse aqui vai de charme. Será que eu perdi meu cachorro, né? Ah, que mal. Tá falando pra ver se voa. Brincadeira. Deixa a mão em casa. Um cabra tirando daqui, ó. Espontei, Serinha. Tô tomei das costas. Ô, meu Deus. É, então. Eu tomei das costas aqui atrás, ó. Ah! Demônio. Porra, pegaram mais rápido do que eu. Ô, chegou quatro aqui. Chá de um está sob invasão. Pega e traga o quê? Não. O que é que a placa de captura aqui parou? Eu habilitei a... 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 Os três chats. Depois você pode ver lá, tá funcionando, né? Chá, o vidão. O que é que está doido? O perigo, o perigo! Ô, Pernalonga, tudo bem? Deitado aqui, o demônio. Segura aí. Eu tomei, eu tomei aqui, né? Cestou, finalmente. O dia parece que não acabou hoje, né? Dia longo, dia longo. Hoje eu fui almoçar num lugar, num restaurante, que é uma costelaria. Olha, que fenomenal, viu? Arrasei. Muito boa. Nós perdemos um objetivo. Lançando granada! Nem clica! Nem clica! Chaco! Você é Chaco de Arlenchino? Ô, fila da puta! Tá vindo, Angelo! Tudo bem? Ah, tô vendo aqui que se habilitou. Ficou legal. Viu? Aham. Tchau! Viu? Final de semana a gente arrumeu. Os três juntos. Pô, a farda faz toda a diferença, né? Obrigada, obrigada. A farda fica muito legal. Ninguém te viu, não, esperta. Quase 100 tropas e equipamentos. Os inimigos agora dominam o setor Ego. Ah, vai se fuder! Tomar no meio do furico dele. Final de semana a gente vai trocar o layout da live. Sempre que troco, né? Vou trocar com a gente. E... Vamos trocar muitas coisas. Vamos ver se vai ficar legal. Vocês vão gostar. Forças aliadas agora tomaram o setor Delta. Eu preciso de um Ranger aqui. Entendido. E acabou. Todas as forças recuar. Não vamos vencer essa. O que? Mata ruim demais, viu? Leca. Não gosto, não. Não, ainda tá com fome Não tô não É que no chat aqui O emoticons é que tá comendo, né Ele fica fome, fome, fome Essa é a explicação Que você deu pro seu emote Entendi Salve, Diego É você comendo chocolate Essa cena é muito criativa, misericórdia Tchau, tchau Fronteira Caspirano, hein? Esse aqui é pesado Eu gosto desse F3 é esse, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aliados, mirando em Alfa 1 Tchau, tchau Tchau, tchau Precisamos obter os retores O inimigo controla a maioria Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Meu cachorro Eu perdi meu cachorro Eu perdi meu cachorro Tchau, tchau, tchau Os russos controlam a maioria dos setores Tomaram o setor Alfa Entrega de suprimentos pronta Solicitando envio de um ranger enviado para o meu marcador Entendido, pois a tarefa Hum, morri aqui embaixo no Aversen Mataram Consegue me reviver? Tem alguém aí? Salve Alon Salve Torcísio Ó, tô jogando a versão do... Da nova geração, hein Quem quiser jogar comigo Ai, ai, nas minhas costas Pera lá, dá um puerto Peguei Tá vindo outro, tá vindo outro É, me matou, me matou Me feriram Me ajuda Controlarmos a maior parte do setor Socorro Preciso de um médico Me ajuda Tem alguém aí? Toma, vou procurar mais Situação A situação não é boa, comandante Precisamos de mais sensório Acabamos de tomar O que é isso, cabra? Cuidado aí Seu demônio Ah, ele se escondeu Ai, gentil Safado Porra, se escondeu, velho Não enxerguei, óbvio Das costas Esse cara só finge que eu já matarei duas vezes ali, né Alguém me ajuda Vou tentar Busca o sustão com o setor Charlie Porto, esse tanto Ranger na minha posição Porto, general, recebendo Achei o inimigo Cento e dez metros Os russos estão atacando Acabou a minha munição no tanque E aí, explodiram Ah, fala sério Fala, swag, tudo bem? Ah Poxa Esse é o Talvez o grupo do Xbox Marcando o inimigo A cento e dez metros de distância Inimito Passagem russa a um dos nossos objetivos Contato, gol, assisti Voltou Capturamos o setor Charlie Poder Poder atirar Esse também Do cachorro Pô, o cachorro Eu não quis nem dar um tiro Eu também Não sei Usou de munição Contato, gol, assistiu Sul Pô, aqui do ladinho Do ladinho Joga esse daqui Ou só pode Morreu com o meu cachorro Se fodeu Vem, Seninha Vem, vem, vem Arrasou, Seninha Por que o Seninha Não tá falando mais comigo? Não tá falando comigo por quê? Olha, eu peguei um ali em cima agora Agora Passei aqui Pra esse lado aqui Sobe, 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 todo mundo Só no chifre dele Só no chifre dele Ah, não tem que sair não Eu tô sem munição Quebrei o amiguinho Aqui atrás de mim Salve, Raissa Jane Tudo bem? Já deixei o like Salve, Batatui Tudo bem? Gata, eu fui numa costelaria Na frente do quartel Vamos lá Vamos marcar de lá Fica dentro de uma concessionária Nunca que eu imaginei Que ali teria uma costelaria Sério, o real é o verdadeiro Contato obstáculo A 250 metros Me encontrei inimigo A 90 metros Da minha posição Pô, Kê, demônio Veio muita gente agora Oh, oh E não é muito caro não Tipo, tem prato executivo Por 30 reais Assim E vem muita comida Nossa A Coronel falou Você não vai comer mais? Eu falei Não, Coronel Chega Ela ficou impressionada Tem bife de costela No bafo Tem hambúrguer de costela Uma caralhada de coisa Temos que mover O presídio de um ranger Na minha localização Mensagem recebida Tem vucu-vucu agora? É um preço até que acessível Assim, pra PF, né? Mas tem Eles tem um Tipo um rodízio Que custa 50 reais Só que assim Tem que ir com o tempo Pra comer Na hora do almoço E aí Como a gente tinha Que voltar pro quartel Não dava Mas tipo Estamos pensando Em Experimentar Esse rodízio Numa sexta-feira Que a gente tem Meio expediente Pior que o nome Eu não sei direito Eu só fui Deixa eu ver Se tem aqui Pelo Aplicativo Que eu paguei Muito bem Eu só fui Para Que o nome Teu Teu Olá! Tô! Tô em live. Seninha também. Ah, que bom, eu apertei o aplicativo e ele pediu a atualização. Assim que é bom, né? A gente quer as coisas e não acessa. Eu jogo, eu joguei todos esses dias. Joguei segunda, joguei terça. Tô na live. Deixa eu ver, sei lá, Hostelaria e Avenida do Estado. Vamos ver. Chama Berlim, Hostelaria. Berlim. Esse é o nome. Mega acessível, gata. Os horários de patroa? Não, mas aí, se eu for com você, eu vou no final de semana almoçar com você. Só que eu não sei se final de semana é o mesmo preço, né? Você tem que arrumar um home office. É isso. Home office é tudo na vida. É isso que você precisa e não desculpa com o filme. Olha as coisas que eu uso agora. Você vai rir de mim. Ó, dá pra ver? Horas de princesa delicada. Essa sou eu agora. Comprei. É isso. Princesa delicada. Tem sido alvo da Rússia e de cem patrias aliados. Por um chocolate. A instalação deve ser recuperada e posta sob controle americano. Vão bem armados e se aqueçam. Comando desligando. Ponto marcado. Programa o motor solicitado. Partil general, recebendo. Primeira vez que eu dou o respaldo Desse lado do mapa Tomamos um objetivo Nossa, muito princesa, muito delicado Eu estou com a gente passar um vermelho hoje Para tirar domingo Que é bem ou mal, né? Dá uma fortalecida na unha Cadê o Senna? Morreu? Porra, ele me matou ainda, sério Caralho Alguém Me ajuda aqui E aí E aí E aí Aliados em conflito em Charlie 2 Entrega de suporte pronta, é só chamar Aliados em conflito no objetivo Charlie 2 Aguenta aí Tô recarregando Nude, branquinho Tal que pode Não, como usa cinzinha, né? Essas cinzas clarinhas, lilás Sayana! Tá vendo que o demônio não tá falando comigo? Palhaço Ah, pronto Relatório da situação Porra, demora muito mais Enxergar ele No grupo do jogo No grupo do jogo Aí tu vai entrar no nosso estipo, Ed O Ed Assou aí? No grupo do jogo Aí fica diante do trecho Eles nem vão batir Agora vê se tá aparecendo aí que tá na fila Já vou botar pra pegar a regra Porra! Super 500! Que rato é de arma essa? Parece celular 12 Agressivo Caraca, eu não achei que foi nada Eu vi que eu caí, só Eu vi ele, tentei, matei o cara O cara não matou, eu tinha que reviver É de teco-teco, safado Nem a porta aí, sabe? Calma, Adriano, tudo bem? Oi, caraca, eu pensei que eu tô jogando Alguém, tô querendo trocar a seringa Positivo, tá calando os nossos objetivos Achei um inimigo A 70 metros de mim De volta pra luta As forças inimigas foram enfraquecidas Mas não vão parar Na frente Inimigo, leste Sobrimentos marcados Soninha, o que tu tá fazendo aí? Do outro lado do universo Salve de serena, tudo bem? Pô, mas do outro lado No mapa, não tinha ninguém Nem pra te reviver Ah, mas ferrado Objetivos do Alpha sob controle Setor seguro Eu tô bem Agora, finalmente Depois do sexto Estou declarado, né? Na frente Tá marcado Tá aqui, do seu lado esquerdo Vamos só nós Vamos só nós Pega a minha munição Pega a minha munição A minha munição é mais especial Assim, entendeu? Tá vindo aqui na frente? Peguei o outro Eles vêm cavalgando, né? Não sabem vir discreto É deles Olha o Ix falando E ninguém ouvindo Tá vindo aí na frente No meio da fumaça Porra, ele saiu Do meio da fumaça Que me matou a Arseninha Aí, me matou o Rainbow Toma isso Continua atirando Pra que é dor? Preparar que é dor Tá no chão Os inimigos perderam Metade das forças Munição nunca é demais Caralho Caralho Ai, ai Aliás, um monte Vamos só de fogo Entendi Não faz nada agora Punição Aqui, toma Entendi Não faz nada agora Entendi Entendi Não faz nada agora Tô entendendo nada Boa noite Fala aí, Dedé Tudo bem? Vamos sentar Tô entendendo nada direito Onde a gente fica sendo revivida Toda hora É isso, né? A gente fica meio perdida Tô entendendo nada Bora, Seninha. Desmulta, hein? Abrava. Nunca tem cachorro pra mim. Vou estar procurando um cara da esquerda. Estava ouvindo o passo dele e não achei. Aí eu morri. Aí eu fui pro bebê dela. Tchau. 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 E aí, Tom? Salve, chumurado! Boa noite, tudo bem? Péssimo mapa aqui, eu tô com dificuldade Merda, a gente tem um ferido! 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 Olha! Olha o Sérgio! Olha! Olha! Tem câmera chegando aí! Forças inimigas dominam o setor eco! Munição! Aqui! Toma! Merda, a gente tem um ferido! O que é isso? O que é que ele está marcado? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Acabou, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?